O projeto da unidade de hospitalização de municiliária foi um projeto que iniciámos com um grupo de trabalho em 2019, foi apresentado no Conselho de Administração em novembro de 2019, diámos com a abertura da unidade já em fevereiro de 2020. Finalmente, foi um projeto para melhorar a qualidade de vida dos utentes no domicílio e diminuir principalmente o número de infecções hospitalares. Os doentes só têm ganhos nos cuidados de saúde porque o doente está internado, só que é um internamento em casa, com os mesmos cuidados como se o doente estivesse internado. Toda a terapêutica, exames, nós transportamos o doente para o hospital caso ele precise fazer um exame, tem acompanhamento médico-enfermeiro 24 horas, os 7 dias na semana, com visitas diárias de médico-enfermeiro, todos os dias vamos visitar os nossos doentes, exatamente como no internamento. O doente tem essa vantagem, diariamente falar com o médico, que é um ganho que se tem, tirar dúvidas, no sentido de melhorar a qualidade de vida porque está no seu aconchego, na sua casa, com os seus familiares. Temos doentes que necessitam de acompanhamento, que estão sozinhos e eu acho que realmente é uma mais-valia a nível de apoio religioso. em algumas casas têm voluntárias que, como lá no hospital existindo em casa, o cuidador está exausto, precisa de ir a uma compra para ficar lá uma hora, duas horas, porque não? Se as paróquias nos dessem esse apoio, futuramente, acho que quem fica a ganhar no meio disto tudo é o doente e o cuidador. Nós temos doentes que estão internados pelo menos até 10 dias ao término do antibiótico e o cuidador fica com ele porque o doente está internado, não pode sair de casa. Havendo esse apoio a nível de voluntárias que conseguiam, olha, eu tenho um cuidador que precisa de ir às compras, será que esta paróquia nos arranjava uma ajuda para ficar uma senhora duas horas com o doente enquanto se desloca? Porque não, a nível hospitalar, também temos esses voluntários que dão apoio a esses estudantes. Mas isto também tem necessariamente implicações naquilo que diz respeito à necessária formação destas pessoas, não é? Claro. Nós, a nível da formação, estamos sempre disponíveis, a equipa, a nossa equipa, para fazer formação caso haja necessidade da intervenção de ajudas cuidadores ou extras no domicílio. Já que quando falamos mesmo de algum apoio a nível da Santa Casa, a nível dos cuidadores, a capacitação dos cuidadores, é uma mais-valia. Isto teremos disponíveis toda a equipa para capacitar e ajudar essas pessoas a serem integradas também no domicílio. Eu entendo a paróquia como uma estrutura viva que tem capacidade de agregar os que precisam, que pode ter capacidade de chamar assim os mais fracos ou aqueles que estão necessitados. E, sem dúvida, os doentes são os primeiros necessitados, os mais pobres, são os pobres de saúde, não é? E o Papa Francisco, ao falar-nos disso, não está a apelar-nos a chamar só os irmãos da fé. Está a chamar os nossos irmãos, não é? Os irmãos em Cristo, os irmãos que somos todos uns dos outros. E, ao dizer isto, eu, inevitavelmente, tenho que pensar um bocadinho que temos que tornar vivo no nosso cotidiano algo que está patente nos atos dos apóstolos. Temos que pôr em comum aquilo que temos, a riqueza individual, a partilha. E eu acho que cada paróquia devia também ajudar a cuidar dos seus doentes, dos seus idosos, dos seus diminuídos, dos seus carentes, das famílias necessitadas. Às vezes, coisas tão simples como ajudar, perceber, por exemplo, quem precisa de algum apoio para ir fazer compras, para ter um bocadinho de companhia, porque não sabe ler, e isso acontece-nos no cotidiano, para orientar a medicação, para fazer uma ajuda nas refeições, para ir buscar os miúdos à escola. Há muitos doentes que estão internados no hospital e que não precisam obrigatoriamente o estar. E estão porque há um misto de situações de âmbito social, de âmbito familiar, por restrição de capacidades, que continuam internados. Isso não devia, não é só no mundo ideal, na prática, não devia acontecer.